Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, agradeço a você e a todos que acompanham aqui o canal. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal e acompanhe sempre as novidades. E também participe das promoções da loja, que você pode concorrer a prêmios muito legais. Hoje eu vou fazer uma apresentação conceitual, juntamente de uma apresentação prática, de dois produtos que eu recebi aqui na loja, que é o Combo, que tem muito consumidor curioso. E você não tem nenhum tipo de conteúdo na internet que seja adequado para apresentar esse produto. Que é basicamente a lanterna dianteira da fabricante McFally, o modelo EOS 100, de 180 lumens. E o farol traseiro, a série Comet, que também é de 100 lumens. Nesse caso, eles estão aqui na minha mão. Então essa é a versão McFally, que vocês devem estar vendo aí. Portátil, uma excelente capacidade luminosa. E é recarregável na USB. Então nesse caso você tem 4 modos de iluminação, uma autonomia de até 10 horas. Isso é claro, de acordo com a iluminação que você utilizar. Isso é claro que é igual em outro farol. Mesma coisa, comprei um farol super mega high-tech com 10 milhões de lumens lá. Aí não dura uma hora, por quê? Estou usando na potência total dele. Então nesses portáteis ou até outros modelos é a mesma coisa. Então, iluminação base, se for possível ver aqui. Essa é a potência máxima dela, potência menor, o modo de estrobo e o modo de flash. Então são 4 funções que ela dispõe para você. Na parte traseira que vocês estão vendo aqui, é aí que vem a mágica da história. Ela tem esse pequeno conector USB que vocês devem estar vendo aí. Esse conector você pode conectar no seu carregador do seu celular. Não tem problemas porque o celular não ultrapassa de 5 volts. Agora se você ligar no outro carregador que ultrapassa 5 volts, isso você pode danificar o equipamento ou até queimá-lo. Ele é um produto resistente à água, só que não é a prova de submersão. Então se você tomar chuva ou coisa do tipo, o produto vai aguentar. Agora, caiu na enchente, alguma coisa, ele já não é garantido o seu funcionamento dali para o diante. Na versão traseira, ah, esqueci de falar, o suporte dele é de silicone, tá? Então ele é totalmente maleável, tá? E bem fácil de montar com qualquer tipo de guidão. No caso aqui do farol traseiro, o Comet, que está aqui, né? O nosso amiguinho. Ele lembra vagamente aquela versão das serfas, né? Que é um modelo Thunder, né? Que é bem parecido o formato, tá? E esse daqui, ele vai dispor de 5 funções na sua lanterna. Então você tem, vou virar aqui, o modo principal vermelho. O modo principal branco. Aí você tem o modo flash básico, no caso. O mesmo flash, só que uma intensidade um pouco mais alta. Tá? E o modo estrobo. Tá? Então você tem aí todas essas funções básicas do farol. A autonomia do farol, ela pode chegar até 6 horas. Isso é claro, lembrando, o mesmo processo de utilização. No vídeo a seguir, que vocês vão ver agora, eu vou deixar como que ele se comporta em ambiente noturno. Lembrando que eu gravei pelo celular, então não reparem o som ou coisa do tipo, porque eu gravei no meio de uma calçada mais deserta possível, pra vocês poderem visualizar ele em funcionamento. O produto vai estar à disposição pra venda e eu vou deixar aqui o link na descrição pra quem tiver interesse. Lembrando que é só vendido em combo. Não é possível vender só um farol ou vender só a lanterna traseira. Tá, beleza? Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Fala, galerinha, aqui é o Max. Esse também que tá no escuro aí que eu fiz de propósito pra vocês. Eu tô dentro da loja, tá? Então eu vou mostrar o vídeo na prática aqui. Vocês estão vendo uma luz, qualquer luz piscando aí é da minha CPU, tá? Então olha só. Então o modo máximo da luz, tá? O modo mínimo, visto que já é menor o campo de luminosidade. O modo de estrobo, tá? E o modo de sinalizador, né? E aí pegando o gancho aqui da iluminação menor, deixa eu até aproveitar aqui, e agora vem a menorzinha, né? Então olha só. Então, a luz vermelha padrão. A luz branca padrão, tá? Não reparem a bagunça em qualquer coisa. O modo flash. O segundo modo flash. O modo strobo, tá? O modo flash. Obrigado.